A imprensa ontem noticia, por um lado, que a TIM derruba sinal de propósito. Relatório da Anatel acusa a TIM de interromper de propósito chamadas feitas no Plano Infinity, no qual o usuário é cobrado por ligação e não por tempo. Mas ainda ontem a imprensa noticia que a Anatel diz que não há conclusão sobre a queda de chamadas da TIM. O superintendente de serviços privados da Anatel, Bruno Ramos, disse nesta terça-feira que o relatório sobre a queda de ligações em linhas de cliente da TIM ainda está sob análise, portanto não é conclusivo, ou seja, aonde está a verdade? Eu acho que o João Rezende, que é o presidente da Anatel, pode falar com mais precisão e com mais propriedade, mas eu queria dizer que de manhã, ontem, quando eu li essa notícia, já liguei para o João Rezende e falei, olha, essa é uma notícia muito grave, ela com certeza vai ter um impacto enorme e precisa ser devidamente esclarecida. Em parte pela Anatel, em parte pela empresa. A própria TIM tem que também esclarecer essas questões. O João explicou que, na verdade, tem um relatório que é ainda preliminar, não teve conclusão, foi totalmente concluído pela agência, tem um trâmite onde passa primeiro no âmbito da superintendência de fiscalização e depois vai para o conselho para ver, comprovada a situação, quais são as medidas que têm que ser adotadas. E eu quero dizer que, considerando a autonomia da agência e a prudência que um caso como esse exige, também do ponto de vista do mercado, da credibilidade do mercado, eu pedi para a Anatel que os resultados fossem buscados o quanto antes, porque nós precisamos esclarecer a opinião pública sobre essa questão. Ou nós temos, pois não, senhora? Isso vai muito além da qualidade, isso é fraude. Com certeza. Ou essa qualidade de fraude é crime, é o pior dos mundos. Daí porque eu acho que nós temos que ter prudência. Porque uma coisa é dizer, olha, a qualidade está ruim, a chamada cai, a chamada não se completa, outra é dizer que deliberadamente tem uma derrubada para aumentar a receita e para lesar o consumidor. Então, com certeza, aí foge para outro âmbito. Por isso, eu acho que a Anatel precisa apressar a análise dessa situação e dar um resultado conclusivo para ver, inclusive, quais são as medidas que têm que ser adotadas. E concordo plenamente com a vossa excelência. Uma coisa é que se tem falhas no atendimento, tem dificuldade, cai, então tem que exigir melhor atendimento. Isso que está sendo feito, na minha opinião, atende. Se tem uma ação intencional para lesar o consumidor, aí nós temos que passar, talvez, até saia do âmbito da Anatel, porque isso já vira um problema... De polícia. De polícia, um problema criminal. Então, acho que nós temos que ter cuidado na hora de falar. Por isso que ontem, eu acho que o presidente da Anatel foi cuidadoso, eu fui procurado por jornalistas e falei, olha, o processo, inclusive, pedi para o João, falei, põe os dados todos do processo, o relatório lá, porque o que eu fiquei sabendo foi o seguinte, foi feita uma fiscalização, foi feito um relatório, o relatório ainda estava no âmbito interno, houve um pedido do Ministério Público do Paraná para que mandasse o relatório para lá. Esse relatório serviu de base para uma ação que foi entrada na justiça e não sei por onde o Daí saiu para a imprensa lá no Paraná, porque a matéria foi feita no Paraná também. Então, eu acho que nós temos que olhar essas coisas aí com o devido cuidado. Não quer dizer que nós vamos falar, não, fica quieto, vamos sentar em cima, não vai acontecer nada. Não, tem que ter apuração rigorosa. Mas, por outro lado, nós não podemos nos precipitar e acusar alguém, seja esse alguém uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, de fazer uma fraude sem termos condição de comprovar isso, sem termos condição de fazer apuração. Mas, eu não podia deixar de falar, antes de sair, que eu defendo que nós tenhamos uma completa e cabal apuração e esclarecimento dessa situação. Isso é absolutamente vital para o bom funcionamento, para a credibilidade do sistema de telefonia no país. Então, por isso que nós temos as respostas para o Senado e para a opinião pública de maneira geral. A pessoa que é usuário quer saber como é que ficou esse negócio. É verdade, mãe?